O pessoal do outro lado, comemorando o preço da gasolina, sem entender o motivo dela estar. Estava um pouco mais barata, agora deu uma aumentada e a previsão é de que aumente de novo. Se isso não acontecer, infelizmente ferra com o país. Eles não entendiam que não era o Bolsonaro propositalmente aumentando. Não é que eles não entendiam, é que eles são dirigidos por outras pessoas. Eles não têm pensamento próprio, eles não conseguem analisar as coisas. E por isso eles sempre depositam a fé deles em uma outra pessoa, em um outro ser humano. Depositar a fé em um outro ser humano, é um negócio muito louco. É uma coisa assim que, olha, tal fulano falou que eu posso pegar a terra de tal fulano. Eles não conseguem analisar. Pô, peraí. Eu pegar a terra do fulano que trabalhou. Ou, ah, mas é a herança. Ou o pai do fulano trabalhou pra conquistar e eu vou lá e pego a coisa que é do fulano. Não, tá errado. Não, eles não pensam isso. Eles pensam com a mente do outro. O outro falou que pode, então eles podem fazer isso. Isso é uma coisa sobrenatural, surreal aí que a NASA, alguém precisa dar uma estudada nesse pessoal aí. Porque, olha, não dá nem pra você conversar. Não tem conversa com... Não tem. Você vai perder seu tempo. Vai passar raiva porque a mente deles é uma parada sinistra. Deixe seu like, seu comentário. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus. Excelente domingão aí a todos. Tchau.